Música O Brasil importa mais de um bilhão ao ano de azeites e azeitonas. O mercado consumidor brasileiro é uma oportunidade para os produtores rurais gaúchos. Planejamento e implantação de olivais, cuidados com pragas e políticas públicas para o setor foram alguns dos tópicos abordados durante o Seminário Técnico de Olive Cultura. Mais de 100 produtores, técnicos, estudantes e profissionais do setor agropecuário estiveram no auditório da EMATER, em Porto Alegre, para o Seminário Técnico de Olive Cultura. No evento foi destacada a importância do Estado desenvolver papel fomentador de novos setores econômicos, como a Olive Cultura. Eu acho que o Seminário Técnico de Olive Cultura vem atender uma necessidade muito grande hoje, que é um grande número de interessados em plantar oliveira e quem já está plantando oliveiras no Estado. E por se tratar de uma cultura que vem de um clima diferente, de solos diferentes, existe essa necessidade de passar informações, alertar os produtores, os interessados, que temos que adequar uma série de tecnologias, muitas vezes usadas em outros países, para as nossas condições de clima e solo. Então, por isso, o foco principal desse seminário hoje é a implantação, cuidados na formação nos primeiros anos, escolha de variedade, escolha do local, uma série de questões básicas que evitam, no futuro, aparecimento de erros nos olivais. Esse é o nosso objetivo, que o pessoal consiga já implantar com o maior número de acerto as plantações de oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. Olha, a Emater tem uma participação desde 2005, quando os primeiros olivais foram implantados no Rio Grande do Sul, eram apenas 2 hectares, hoje estamos com mais de 2.500 hectares já implantados. O coordenador do programa, que é um funcionário da Emater, o LIPE, que está hoje coordenando o programa na Secretaria da Agricultura, ele é cedido, então, da Emater para a Agricultura, e dentro da própria Emater, o Conte, que é o nosso especialista na área de frutas, ele tem feito um trabalho muito positivo com mais de 60 colegas em todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo levantamento de áreas, do solo, também do clima, para que possamos implantar os olivais com qualidade. A nossa cartilista do Rio Grande do Sul, ela é com bastante chuva, então nós temos que olhar realmente aonde que nós podemos implantar e quais os produtos, geneticamente, melhores para a nossa região, para o nosso estado. Com certeza, a Emater é fundamental, porque o trabalho de extensão rural, o trabalho de levar o conhecimento ao campo, às vezes o conhecimento é produzido pela Embrapa, por outras instituições, mas levar o campo à extensão rural. Então, a Emater, com certeza, é fundamental, mais uma vez, nesse processo, de uma cultura que vem crescendo e, com certeza, a médio e longo prazo vai trazer muitos resultados positivos para o estado do Rio Grande do Sul. A programação contou com a participação de diversas entidades, entre elas, a Ibra Oliva, que promove e ordena o desenvolvimento do setor olivícola brasileiro e fortalece os produtores. A importância de estar presente nesse seminário é justamente para fomentar, fazer com que tenha mais publicidade a cultura. E o seminário, uma vez que está trazendo técnicos brasileiros e até em nível internacional, ele é extremamente importante para fortalecer o conhecimento. Nós ainda precisamos aprender muito sobre a Oliveira, sobre a cultura da Oliveira. Ela é uma cultura milenar, mas, para nós, ainda a curva de aprendizado é muito pequena, devido à diversidade que nós temos de clima. Questões técnico-científicas foram apresentadas pelo pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Dori Nava, que falou sobre o processo de controle da lagarta da Oliveira. É uma praga importante, talvez seja a praga mais importante que nós temos hoje no Brasil, junto com coxunilhas. Coxunilhas, nós já temos algumas recomendações. E, para a lagarta, nós praticamente desconhecemos, porque é uma praga nossa, nativa, aqui da região neotropical. E nós vamos abordar, então, alguns assuntos que nós já conhecemos, aspectos básicos da biologia dessa praga, os danos ocasionados, o que nós temos hoje de monitoramento para essa praga, e o controle. Além disso, nós vamos abordar a questão de novas pragas que podem entrar no Brasil, que são pragas muito mais severas, e que podem encarecer o custo de produção. Bem, a Embrapa tem trabalhado já com a agricultura, já há mais de 10 anos, em vários aspectos. Um dos aspectos é justamente no zoneamento edafoclimático para a cultura, né? Onde a gente faz um mapeamento das regiões que são aptas ou inadequadas para a cultura, já que o Rio Grande do Sul, ele tem várias regiões que são consideradas aptas, e que, portanto, vão dar bons resultados, e outras, não tanto, né? Então, uma linha de atuação é nessa lógica. Outra é na questão do sistema de produção, né? Nós já fizemos o registro das principais cultivares que hoje estão em cultivo no Brasil, para que possam ser produzidas as mudas, para que o produtor possa ter acesso a crédito, então precisa do registro dessas cultivares junto ao Ministério da Agricultura. Outra atuação que a gente tem feito é no desenvolvimento do sistema de produção, né? Justamente avaliando as práticas mais adequadas, manejo do solo, da fertilidade, da planta, das pragas, né? Também a gente tem trabalhado na elaboração de normas e principalmente de metodologias para avaliação da qualidade dos azeites junto a um laboratório que está sendo montado lá na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, né? Então, esse laboratório tem dois focos. Auxiliar na avaliação da qualidade dos azeites em termos de pesquisa, mas também prestando serviço ao setor produtivo, já que boa parte das áreas produtoras, elas estão muito próximas da região de Pelotas, né? Então, basicamente, o que a Embrapa tem trabalhado é isso. Desde a parte de zoneamento, a parte do desenvolvimento de materiais, a parte de manejo da cultura, a parte de pragas e a parte de qualidade de azeites, ou seja, com pesquisas em quase todas as áreas da produção de oliveiras. Na localidade de Costa do Salso, no interior do município de Santa Margarida do Sul, vivem sete famílias inscritas no programa sócio-assistencial da Emater. Com o objetivo de divulgar esse trabalho que vem sendo feito com a comunidade, bem como repensar formas de ampliar o acesso das famílias às políticas públicas, foi realizado um dia de campo na localidade. Confira. O dia foi de muito sol e muito aprendizado na comunidade de Costa do Salso, interior de Santa Margarida do Sul. Mais de trinta pessoas estiveram no dia de campo de inclusão social e produtiva na pecuária familiar da Emater. Aqui nessa comunidade a gente teve grandes avanços no trabalho, tanto na promoção social como na parte produtiva. O trabalho iniciou-se a partir de uma matriz de planejamento que a gente realizou em 2011 e de lá pra cá a gente vem desenvolvendo várias atividades de acordo com as demandas da comunidade, através de acesso a políticas públicas, crédito rural, implantação de pastagens, saneamento básico e segurança alimentar. Ele é Nilton, mora na comunidade e faz parte do programa de Micronagem. Praticamente é só ouvir-nos e estar trabalhando com a raça mirino para a fabricação de lã. Conta um pouquinho para mim das vantagens de ter feito essa Micronagem. Bom, uma das principais vantagens é a financeira, né? Com a Micronagem a gente consegue selecionar o rebanho e assim pode exigir da cooperativa um preço melhor na hora de vender a lã. E tendo descartadas as ovelhas com baixa Micra, só fica coisa boa, né? E também através da Emater nós fizemos um curso de esquila, esquila à máquina. Assim aprendemos também a selecionar a lã. Melhorou 100%. Na primeira estação foram debatidos os resultados do programa Juntos para Competir, pela assistente técnica regional da Emater, Eluza Andrade, e pelo médico veterinário do programa, Gustavo Veloso. A gente guarda também o produtor como parceiro nosso, assim como são os outros parceiros que foram citados aqui. A segunda estação abordou o manejo de passagens de verão, com a possibilidade de aumentar a produção dos produtores locais, como explica o técnico da Emater, João Anderson Forgiarini. A gente trouxe aqui para apresentar para o pessoal as pastagens perenes, os capim-elefante, como o capim-anão, o curumi, o capim-elefante roxo e branco. Também a gente trouxe as pastagens anuais, que no caso sorgo forrageiro, sudão e a aruana. Isso é importante pelo seguinte, quando chega nas épocas críticas de pastas, tudo tendo pastagens, tudo consegue dar uma alimentação adequada para os animais. Essas pastagens perenes, a vantagem dela em relação às pastagens anuais é que tu planta e ela fica no solo. Então ela fica de um ano para o outro. Como aqui é difícil o acesso do município, então custa chegar para a patrulha agrícola. Com essas pastagens perenes, eles já vão ter elas plantadas. Então isso facilita bastante. Com a finalidade de realizar um trabalho sobre qualidade da água na localidade, a terceira estação foi feita em parceria com a Unipampa. Eu vim hoje aqui, a convite da Viviane, para falar um pouco sobre a qualidade da água. Mais especificamente das fontes de água que os produtores utilizam. Então vou falar da importância da proteção da fonte e de quais os cuidados ou os problemas que acontecem se a fonte não tiver essa proteção adequada. Na quarta estação, Viviane falou sobre plantas medicinais que podem ser utilizadas no tratamento de doenças. A última estação foi apresentada pelos assistentes do Centro de Referência e Assistência Social para mostrar as ações socioassistenciais realizadas na comunidade de Costa do Salso. Aqui, nesta comunidade, a Emater trabalha com sete famílias escritas no programa socioassistencial, assessorando a diferentes políticas públicas, como, por exemplo, o acesso gratuito ao Cadastro Ambiental Rural. O Dia de Campo foi realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, Senar, Sebrae e Farsul. Hoje nós podemos dizer que um dos grandes sucessos de Santa Maragreira do Sul é a parceria com a Emater, junto com o pequeno produtor e também com todos os produtores rurais, agricultura, pecuária familiar. Hoje eu posso dizer com certeza para vocês é um sucesso total. Isso você valoriza cada vez mais as comunidades rurais, mas o projeto em si, o produto em si, que não é vendido, muito pelo contrário, é para cada vez mais você ativar essas comunidades, principalmente pela distância da comunidade aqui da Costa do Salso. Tu faz tranquilamente 40, 40 quilômetros, mais de 40 quilômetros do município, onde há dificuldades de estrada, há dificuldades de todas as maneiras e hoje tu trazendo um projeto desse, fazendo um Dia de Campo e mais esse projeto que tem com a Emater, com o Sebrae, com várias entidades ligadas ao homem do campo, cada vez mais fortalece. O quilo vivo do boi-parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,74, com aumento de 0,42%. O quilo vivo da vaca-parabate foi vendido a R$ 4,05, com elevação de 0,25%. O quilo vivo do cordeiro-parabate foi comercializado a R$ 6,20, com queda de 0,32%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,20, com redução de 2,44%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,01, com queda de 1,47%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,93, sem variação. E a seguir na janela rural? Uma tecnologia que usa o gongolo para a produção de humus. A M Íită10, a r$ 5,금 a r$ 72, a eric la$ 20, a r$ 7,20, e a r$ 5,50, Legenda Adriana Zanotto